Oi tia Oi pessoal Que linda Ai amo Você tomou banho? Eu tomei banho Ai você ta cheirosa Eu não quero tomar banho Você tem que tomar banho Ah não vou não Não vou tomar banho Tá biquinho tomar banho Tá biquinho Não tá filhada O papai não cuidou O que você está fazendo? Eita pega Onde você está? Olha aqui para os amigos Fala para eles que você está brincando Tá calor? Tá calor E é gostoso refrescar Loli Olha aqui meu amor Ela não olha Ela é danadinha Você passou protetor? Passa isso Porque tem que ter protetor Tem que se proteger Né? Que galinha Eita pega Eita pega Olha Que lindo Que lindo O que foi? O que foi? E aí é lugar para você ficar não pode filha Lorena sai daí sai daí Lorena sai daí filha sai daí filha o que que você quer sai daí não tem nada aqui filha depois a mamãe procura para você tá bom eu quero ter maquiagem quem que maquiou você foi eu foi você nossa você tá linda demais deixa deixa olha aqui para mamãe para ver você vai maquiar eu não não eu não tenho ai que maquiagem linda olha aqui para a mamãe para me ver eu vou eu vou puxo o olho ah para pôr no meu olho mas pera aí olha aqui pessoal eu vou eu vou por aqui hum 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 ai que linda deixa eu ver ai mas olha para a mamãe deixa eu ver como você tá linda dá um sorriso fala para o pessoal que você se maquiou eu tô maquiando eu tô maquiando outra minha mãe eu tô eu tô eu tô eu tô eu tô cheirosa ai eu não vou tomar banho não eu tô você tem que tomar um sorriso você tem que tomar um sorriso ó você não pode ficar pelada eu tenho que você tem que ficar sem roupa e gostinho mas eu tô de roupa eu só não vou tomar banho eu não tô suada eu tô suada eu tô com certeza a